E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Gente, hoje no programa é um assunto super útil pra todos nós. Pra quem não sabe, o outono é muito mais perigoso pras alergias do que o próprio inverno, sabia disso? Estamos na Semana Mundial de Alergia e os especialistas alertam para prevenção e tratamento, cada tratamento, né gente, que dá certo pra cada caso. E hoje é dia de cozinha, dia bom, né? Na minha cozinha, receita de bambá de couve. Olha que delícia isso. Quem é do interior, então, vai saber direitinho do que eu tô falando, mas é bom demais. Quem vai nos ensinar é o chefe Eduardo Caldeira. Os caldos alimentam, aquecem o corpo, né? Isso é ótimo pra quem tá numa crise alérgica. Então, é isso, sorria, porque você está no seu Brasil das Gerais. Então, hoje é dia da cozinha, todo mundo adora, eu também adoro. Agora, tem algo a dizer, quer perguntar, não só pro chefe, não, mas aqui, pro nosso médico convidado, sobre alergia, tem dúvida, quer comentar, quer contar história, é o que você quiser. O importante é que você compartilhe com a gente o nosso telefone, três, dois, cinco, quatro, três mil, brgerais, arroba, redminas.mg.gov.br, twitter.com.br, brgerais, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Vai lá no Facebook, depois a gente até coloca as receitas, tá? E a receita do segundo bloco, tá? Começar aqui com o doutor Roberto. Me conta uma coisa, eu tava lendo que a previsão, primeiro que no outono aumenta quatrocentas vezes mais os números de casos de alergia e a tendência que a gente tem daqui pra frente é ir aumentando, aumentando cada vez mais. O que que tá acontecendo com a gente? É, porque na verdade é o seguinte, nesse período agora do outono, a gente acaba ficando mais tempo dentro de casa porque é um, tá mais frio, a gente fica mais recolhido. Além disso, o ácaro, que é aquele bichinho da poeira, é o período que ele desenvolve, que tá mais frio e a casa tá mais fechada, assim, o sol. Então, quem tem alergia, tá num lugar cheio de ácaro e fechado. Fora que vai acabar usando mais cobertores, mais palitosos, mais roupas que estão guardadas há mais tempo. E é o período também que tem muita virose, muita gripe, resfriado, que faz realmente as alergias respiratórias piorarem. Agora, como é que a gente fica livre desse ácaro? Pra sempre não tem jeito, né? Não tem jeito. O ácaro... Como é que faz? Porque ele é o vilão aí. É. O ácaro, na verdade, é um ser vivo e que ele não tem como você acabar com ele, porque ele se multiplica muito rápido. Nesse período agora do outono, pra você ter uma ideia, ele multiplica três vezes a população dele por dia. Então, o bichinho que nasce de manhã, à noite ele já é avô. Agora, tem várias formas de você diminuir essa população. A primeira é o sol, o calor. Isso já diminui bastante. Hoje, existem capas que você coloca no travesseiro, no colchão, que também diminui bastante, quase 80% da população dos ácaros ali. E outra coisa é manter bastante a casa arejada e limpa. E um detalhe, não varrer. Quando você usa uma vassoura, você espalha a poeira pra casa e demora até 12 horas. É passar pano úmido, então. Só pano com água, nem detergente, desinfetante, nada disso. Você tá falando, então, ali do ambiente da casa, dentro da casa e fora da casa. Quer dizer, o que pode agravar? Poluição, por exemplo? Exato. Aí você tem o fator de poluição, né? Essa época, por causa do frio, a poluição fica mais concentrada. Aí piora bastante as crises também de tosse, de asma e de rinite. E tem o próprio frio, né? O alérgico, ele é muito sensível à friagem. Às vezes, alguns minutos que ele fica na friagem, principalmente as crianças, vai provocar aí um entupimento nasal, tosse. Mas como é que faz pra prevenir isso? Porque não tem jeito de você não sair de casa e nem de sair, deixar de sair com as crianças, né? Como é que faz pra prevenir? Bom, na verdade é o seguinte, primeiro é agasalhar quando tivermos os dias frios. Agora, criança pequena, principalmente abaixo de sete anos de idade, o conselho é não sair à noite com ela. Não tem jeito. Saiu, ela vai adoecer, ela vai gripar. E os idosos também, né? Já agora, o adolescente, o adulto, esse sim, basta agasalhar e se for possível, não ficar ao ar livre. Apesar que é muito difícil, daqui a pouco vão chegar as festas juninas. Não tem festa junina em ambiente fechado. Mas sempre que for possível, dá preferência aos locais mais fechados. Entendi. Depois nós vamos esclarecer mais, porque não tem alergia respiratória só, né? Tem alergia alimentar, alergia de pele, tem um monte de coisa, né? Porque ele vai falar mais, mas olha só, você tava falando aí dessa questão da limpeza da casa, nós vamos aprender agora, como a dona de casa, que tem dois filhos alérgicos, né? Dicas, como é que ela faz pra evitar os ácaros na casa dela? Dá uma olhadinha. Virgínia tem um casal de filhos e desde muito pequenos, os dois convivem com alergia. O mais velho, durante uma crise, foi quase parar no centro cirúrgico. Ele não conseguia dormir direito, entendeu? Ele, ele, a amígdala dele inchava muito e ele ficava com dificuldade de respirar, entendeu? E eu, depois é que eu fui perceber que o negócio era mofo. Quase que ele teve que fazer uma cirurgia sem necessidade por causa disso. O susto levou Virgínia a procurar um alergista e foi aí que ela descobriu que o remédio estava dentro de casa. E ele me explicou o que eu deveria fazer pra diminuir. Então, o que ele me falou? Você tem que cuidar da sua casa melhor. Você tem que tirar bichinho de pelúcia do quarto, você tem que eliminar cortinas, evitar ao máximo tapete. Essas coisas na prevenção. Procedimentos que devem ser vigiados no dia a dia. Virgínia, por exemplo, troca com frequência roupa de cama, usa capa nos colchões e travesseiros, sempre tira o pó dos móveis, optou por um piso mais fácil de limpar e utiliza um produto antiácaro para higienizar o sofá. Hoje, o mais velho tem 16 anos e a mais nova, 13. Ele já melhorou demais o processo. Ela não, ela ainda continua, eu acho até que é uma coisa de família. Então, acho que pra vida dela, ela vai ter sempre que fazer esses procedimentos. Olha que interessante, né? Ela falou que o filho já tá bem, que a filha não, que é coisa de família. Pode ser mesmo? É. E a pessoa lutar com isso o resto da vida? É, na verdade, essas alergias são todas genéticas, são hereditárias. Porém, esse fator genético, ele se manifestar, depende do controle ambiental. Então, o que ela falou ali é exatamente, é pura verdade. Se você não controlar o ambiente, a predisposição genética vai fazer ele ter crise a vida inteira. Pois é, mas deu a filha, não, o filho, agora já fez confusão. É, e a menina tem mais tempo. A menina, que não tá tendo mais, mas não, o contrário. Ô, meu Deus, é o menino. A menina continua. E aí, por que que ele estabilizou e ela não? É porque eu organizo, cada um reage de uma forma. Dependendo do grau de sensibilidade, às vezes um é mais sensível que o outro. Então, esse que é mais sensível vai levar mais tempo. Mas o mais tempo aí, em cerca de mais ou menos um ano, ele já tem que estar praticamente curado. Entendi. Agora, Fernanda, e você, me conta, você desde pequena, você é alérgica, eu lembrei de você, a hora que ela falou, ah, não pode ter bichinho de pelúcia. Você tem algum tipo de frustração por não ter tido bichinhos de pelúcia na infância? Não, eu acho que não é frustração. Não, eu acho que o cachorro, acho que é frustração. Eu queria... Porque não pode bicho, né? Não pode bicho mesmo. O bichinho de pelúcia, eu acho que o que eu mais me lembro é aquela coleção da Parmalat, que eu queria... Porque dava de presente, né? Nossa, era o sonho ter aquela coleção. E não pode mesmo. Realmente, essa questão de ter o bicho no quarto faz uma diferença muito grande. Mas você tem o quê? Rinite? Eu tenho rinite. Já fiz tratamento desde, acho que há mais de 15 anos. Mas você tem crise ainda? Não, hoje, nesse período agora, já começa tudo de novo. Mas eu acho que, na minha opinião, eu estava até conversando com o Dr. Roberto aqui antes, é a prevenção. Nunca, eu acho, nunca mais eu vou ter que parar de cuidar da casa. Igual ela, porque nem em casa não tem tapete, tem que ter capa no travesseiro, capa no colchão, pano úmido, borrifar o sofá com o antiacro, no sofá com a limpeza. Então, isso tudo é todos os dias. Todos os dias. Não descansa. Não descansa. Então, agora, no outono, que é pior pra muita gente, você passa numa boa? Não. Não passa numa boa, não. Eu até estava aqui, antes, conversando um pouco. Eu sinto, eu não sei se ele está falando que acho que a sensibilidade é um pouco maior, né? O meu nariz já começa a ficar mais ressecado. Aí eu já comecei a espirrar rinossouro. Aí o que você fala? Ah, tá, Suza. Eu já comecei a aplicar rinossouro, porque eu já sinto que está ressecado. Mas eu tenho que ter um umidificador no quarto, eu tenho purificador. Tem que ter toda essa prevenção pra ajudar, realmente. Porque senão você acaba não dormindo nem direito, né? Não duro, não duro direito. O nariz, você quase arranca o nariz. Nossa. De desespero. E aí, à noite, aquela luta de manhã, você está exausto. Pois é, você está falando, isso aqui, eu estou lembrando. Eu tenho que cuidar mesmo, porque, quer dizer, essa questão alérgica, da crise alérgica, ela pode trazer outros problemas, que, por exemplo, uma noite não dormida ou mal dormida, como é que você faz pra ir trabalhar? No dia seguinte, você trabalha. Você tem que trabalhar. E aí? Você tem que acordar e ir embora, trabalhar. E chega no trabalho, é carpete. Não tem jeito, né? Aí, ali, não tem jeito. Aí você tem que ainda administrar aquilo ali, né? Não, a gente não é fácil, é uma luta cotidiana, né? Mas aqui, me conta, rinite. Por que as pessoas têm rinite? É, a rinite também é um fator genético, né? Aí se trata da família, ou da mãe dela, ou do pai dela, né? Só que, por exemplo, a rinite, por exemplo, na maioria das vezes, principalmente quando é criança, é só a base de medicamento, né? A criança fica tomando remédio, remédio, remédio. E uma coisa, Roberto, que é importante... A tal das bombinhas é pra isso ou não? É, a bombinha é mais pra asma, pra quem tem bronquite ou asma. Nós vamos falar da asma, tá. Agora, uma coisa que é importante, o remédio, ele é necessário, ele é importante. Por exemplo, no período que ela está sofrendo, hoje existem, inclusive, medicamentos preventivos que ela usa durante um bom tempo, pra não dar crise. Mas a base, na verdade, não é remédio, porque o remédio não diminui a sensibilidade dela. O que diminui a sensibilidade é o controle do ambiente e muitas vezes tem que recorrer à imunoterapia, que são as vacinas específicas de alergia que diminuem essa sensibilidade. Aí sim, ela consegue passar pelo menos, vamos supor, de 15 a 20 anos na vida dela, que pode entrar o outono, inverno, pode ir pra Europa na época do frio, que ela não vai ter crise nenhuma. Agora, é a indicação correta, né? Porque você fala isso muito, né? É o tratamento correto, porque não adianta um tratamento, tem que ser o tratamento certo pra aquela pessoa, né? Não, a gente vê isso muito, né? A pessoa entra em qualquer farmácia, você tem inúmeros antialérgicos. E por que que não melhora com antialérgicos? Porque o antialérgico, ele alivia naquele momento. Acabou o efeito do antialérgico, volta tudo de novo. Então, alergia tem cura? Claro, mas você tem que controlar e fazer a prevenção. Eu até te perguntei, antes do programa começar, gente, eu perguntei pra ele, porque às vezes, assim, eu conheço um monte de gente que tá com esse problema de vias respiratórias e tudo, aí vai no otorrino, e aí quando é que é? No caso, você é alergista, né? Quando é que se procura um otorrino laringologista ou um alergista? É, o otorrino, ele é o especialista de toda essa parte respiratória, não só das alergias. Mas como alergia é uma coisa muito específica, dentro da própria otorrino, que nasceu um pedaço da alergia. Um pedaço veio da dermatologia, outro pedaço veio da pneumologia, que eles tinham as doenças específicas da área da alergia. E aí, há cento e tantos anos atrás, surgiu a especialidade de alergia. Então, tem focos. Mas o otorrino, claro, ele também é um especialista que pode cuidar. Na verdade, a diferença com o alergista é que a gente vai buscar a causa, a origem, por que que tá tendo esse quadro? Agora, ela falou na reportagem que quase que ela teve que operar, né? Fazer cirurgias. É, que não era necessário, né? É necessário. Então, quer dizer, o otorrino, por exemplo, ele nos ajuda muito, às vezes, quando tem que fazer uma cirurgia de adenóide ou de amígdra, correção de séptico, mas, na verdade, tudo isso, se não fizer o otorrino da alergia, volta. Hoje, se usa ainda, eu lembro quando eu era menina, tinha muito, aliás, a gente ficava doida pra fazer, porque todo mundo fazia, que era retirar as amigas. Isso. Eu lembro direitinho. E aí, quem não tirava, ficava assim, ô, meu Deus, era igual quebrar braço, né? Que a gente queria. Hoje, ainda usa, em quais casos? Hoje, é muito difícil tirar uma amígdra, amígdra, porque, antigamente, as crianças alérgicas, elas têm muita, uma hipertrofia dessa amígdra, porque é dentro da amígdra que se produz células de defesa contra infecções e contra alergia. Então, a criança alérgica, de uma forma geral, ela tem amígdra muito grande. Então, a criança ali produzia muita infecção, amigdalite e tal. Tirava de todo mundo. Eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, a gente operava muito a amígdra. Hoje, por que não precisa mais operar? Porque você trata a causa. O que faz aquela amígdra crescer? É alergia? Vamos tratar da alergia. Agora, existem casos ainda em que a amígdra fica tão grande, tão hipertrofiada... Inclusive para adulto. Inclusive para adulto. Em criança, então, ela não consegue engolir. Entendi. Ela engasga muito. Às vezes, ela não consegue falar. Então, ela dorme de boca aberta, roncando, não dorme bem. E aí, aquele negócio, se ela tem uma noite mal dormida, é um dia mal vivido. Então, o que acontece? Aquela criança tem um rendimento escolar muito ruim no período da manhã. Mas aí, você está insistindo nessa questão de criança. Isso é para adulto também. Isso é para adulto. Não, o adulto é a mesma coisa. Ele ronca à noite, ele não dorme bem, ele gira na cama, ele cai da cama, entendeu? Por quê? Está respirando mal. Mas antes de eu chegar no consultório, eu tirei a amígdala. Você tirou? Olha, eu estava doida para saber. Eu vou perguntar. Eu tirei a amígdala, aí não resolveu. Não resolveu. Comecei a ter crise. E o pior, até você encontrar o que você tinha que fazer. E às vezes, tira a amígdala, continua tendo faringite, sinusite. Por quê? Porque não tirou o foco, tirou a consequência. Tem que descobrir a causa, né? A questão da asma. Bronquite, asma, você já teve bronquite também, né? Quanto pequeno, bem pequeno. Pois é. E a gente escuta muitas pessoas falarem assim, ah, meu filho tem bronquite. Mas não é asma, não. É bronquite. Não é a mesma coisa? Na verdade, Roberta, tudo é a mesma coisa. A mesma coisa, né? É porque antigamente usavam um critério seguinte, como a asma era uma doença que não tinha os recursos que nós temos hoje, muita gente morreu de asma. O meu pai também era médico alergista, eu acompanhava desde pequenininho, eu vi muita gente morrer com asma. Então, as mães tinham pânico, medo de falar asma. Então, um jeito mais elegante era falar que tinha bronquite, né? Hoje não se existe isso mais. Você tem um filho com asma, e a asma pode ser uma asma leve, uma asma moderada, uma asma grave. Tem cura? Tem cura. Você tem condições de... Porque o termo curar é um pouco relativo. Porque curar, se você pegar no dicionário do Aurélio, o que é curar é restabelecer saúde. Então, se eu faço um tratamento com aquela criança e ela passa 20 anos na vida dela sem ter crise de asma, eu considero que ela seja curada. Com certeza. Porém, ela tem um fator de predisposição genética. Tem que cuidar o tempo todo, né? E vai cuidar a vida inteira, que um dia ela pode voltar a ter. E essa coisa que a gente escuta muito, mãe fala, ah, vou botar meu filho na natação, fazer atividade física, porque vai curar a bronquite. É a bronquite que fala, né? É, isso é um grande mito. Esporte, nenhum esporte cura doença. O esporte nos ajuda a restabelecer a saúde. Por exemplo, não existe um tratamento de asma baseado, isso em lugar nenhum no mundo. Trabalho científico falando que só o esporte, a natação vai melhorar. Agora, como todo mito tem uma verdade, um fundinho de verdade, é porque aquelas crianças que viviam confinadas dentro de casa, quando elas começam a praticar o esporte, elas começam a sair fora do ambiente dela. E o ambiente aberto, e vai pra clube, e aprendeu a nadar, ela vai participar muito mais de um clube, por exemplo. Então, a vida fora de casa que vai melhorar. Ah, entendi. Agora, aquele asmático, que durante a vida inteira sofreu muito, a capacidade dele está diminuída, aí sim, a natação, ou o futebol, a academia, o vôlei, qualquer atividade física vai melhorar a capacidade respiratória dele. E a prevenção é aquela mesma? A mesma dos acros, limpeza da casa e tudo? O mesmo processo que ocorre no nariz, acontece no pulmão. As células alérgicas são as mesmas, os eusinópolis, todo o processo é o mesmo. Só que a diferença aí é o sintoma. Entendi. E o tratamento? É bombinha, tem vacina também? Como é que é o tratamento correto? Primeiro, é igual a usina da rinite, controle ambiental. Agora, só que para a asma hoje, como a gente já conhece mais o mecanismo da asma, sabe que é uma doença inflamatória crônica. Então, hoje, existem ainda as bombinhas, que na verdade a gente chama de sprays dosificadores, que se tem uma bombinha, parece que está matando, dando uma bomba, né? Então, os sprays, na verdade, hoje... Mas isso mudou, né? Mudou. Porque antigamente, meu filho pequeno usava, era bombinha. Era bombinha. Não, os sprays, na verdade, eles são os melhores medicamentos, né? É o meio de que você vai até o pulmão com medicamento. Então, por exemplo, hoje, os sprays bronco-dilatadores, os corticóides, eles têm uma grande vantagem, vai direto no pulmão e não são quase absorvidos pelo organismo. Então, tem menos efeitos colaterais. As bombinhas antigamente, da década de cinquenta, sessenta, setenta, provocavam muito problema cardíaco. Hoje, isso não provoca mais. Hoje, um idoso pode usar bombinha, neném usa bombinha, as crianças maiores também podem usar. Então, hoje, os medicamentos em forma de sprays são muito seguros e devem ser utilizados. Agora, lembrar, não adianta você tratar a asma esquecendo o nariz, que a porta de entrada é o nariz. É tudo, né? É um conjunto todo. Olha só, a Fernanda Rungi Ferreira, ela falou assim, a Roberta Anvisa proibiu vários remédios, ela pôs até que um aqui, você pode esclarecer quais são, tem duas filhas que tem rinite, usava muito, um deles que ela usava era Decongex Plus, uma coisa assim, porque alguns medicamentos foram proibidos? Não, é porque é o seguinte, alguns medicamentos que eram utilizados antigamente, que tinham medicamentos que desentupiam mais o nariz, vamos colocar assim, esses medicamentos que é a base de pseudofedrina, eles estão sendo retirados do mercado porque eles provocam muitos efeitos nas crianças, excitabilidade, tacardia, e muitas vezes, ao invés de ajudar no primeiro momento, ela melhora o entupimento, mas resseca a secreção, então, a longo tempo, vai até provocando a piora daquela criança. Então, quase todos hoje usandos alérgicos que vêm junto com descondicionantes nasais, que é a base de pseudofedrina, estão sendo retirados do mercado. O que está sendo usado? Por exemplo, no caso dela, as duas filhas têm rinite, e a Meire Ivone Gonçalves, ela falou, ela tem dois filhos que nessa época agora sofrem demais com alergias, e nem a medicação ajuda, ela diz que eles sofrem demais. O que você fala para essas mães, hein? Então, primeiro, aquilo que eu falei no início, remédio não vai curar. Então, só o fato, hoje a gente usa muito anti-alérgico, a gente chama de anti-histamínico. Existe anti-histamínico hoje que você pode usar para prevenir, e anti-histamínico para tratar a crise no momento dela. Então, por exemplo, se ela está dando anti-alérgico, anti-alérgico, anti-alérgico não está resolvendo, significa que o controle dela preventivo está errado. Então, ela tem que buscar o especialista, o alergista, fazer os exames, fazer os testes da alérgica, descobrir o que está provocando aquele quadro, e tentar afastar. Só o remédio não vai curar mesmo. Inclusive, uma coisa que eu falo todos os dias no meu consultório, principalmente os clientes de primeira vez, remédio, ele é importante, ele é necessário, mas ele não cura, ele apenas alivia, porque ele foi feito para isso. Então, quer dizer, se ela não está melhorando, o controle preventivo já está sendo falho. Daqui a pouquinho eu vou ali para a cozinha, nós estamos chegando na hora do intervalo, alergia alimentar é muito mais comum do que a gente imagina, né? É, e está piorando, porque hoje em dia, os bebezinhos já começam com a alimentação artificial muito precocemente, né? E o aleitamento materno, né? Que antigamente era muito mais usado, hoje cada vez menos. Mas agora está voltando, graças a Deus, as mães estão conscientizando, acho que é fundamental, né? Mas ainda precisa conscientizar mais, melhorar mais, porque as crianças estão começando a tomar o leite de vaca muito precocemente, né? E a gente tem que lembrar que a proteína do leite de vaca não foi feita por ser humano, foi feita por bezerrinho. Então, o leite de vaca, ele provoca muita reação, principalmente nos primeiros meses da criança. Tem mães que dão conta de dar leite para criança com criança até com 3 anos de idade. Você acha que é isso? Você é a favor disso? Eu não tenho necessidade, não é que eu seja contra. Mas uma criança, por exemplo, que teve um aleitamento materno até um ano de idade, está comendo de tudo, não tem mais a necessidade de ter o aleitamento materno. Não é que seja contraindicado. Não, é leite materno, não é leite materno. Mas falar assim, ah, eu indico leite materno para a criança só porque ela tem uma alergia, porque ela tem uma baixa resistência, isso não tem sentido. Hoje você tem alimentos muito melhores, mas pelo menos até os 6 meses isso é uma indicação absoluta. E porque inclusive essa criança pode ter menos chance de ter alergia, né? Claro. A criança, mesmo aquela que tem um fator genético, o aleitamento materno é essencial pelo menos para evitar que ela tenha as primeiras crises antes dos 5 anos de idade. E alergia alimentar para adultos, o que você tem a dizer disso? Quer dizer, mais importante, quer dizer, gente, o programa é pequeno, a gente só está levantando, né, os assuntos, que é para as pessoas procurarem mais informação e tudo mais, né? Enquanto que na criança os principais é o leite de vaca, a clara de ovo, por exemplo, e o trigo, já nos adultos o primeiro é o camarão, os frutos do mar, que dão muito, o amendoim, principalmente nos Estados Unidos tem dado muito e aqui no Brasil está começando e castanha também. Por que você está falando assim, nos Estados Unidos tem muito e aqui está começando? É porque lá o hábito cultural deles é começar a comer o amendoim muito precocemente. Lá a manteiga deles, ao invés de ser manteiga de leite de vaca, é manteiga de pasta de amendoim. Então o bebê come pasta de amendoim lá, então ele precocemente ele é sensibilizado e aí ele começa a desenvolver a alergia mais cedo. Aqui não, aqui é muito difícil você ver crianças comendo amendoim, a não ser um bombom, um chocolate que contém amendoim. Lá não, lá é muito amendoim. Muito, né? Agora como é que a gente percebe, hein? É uma coceira na pele, como é que a gente percebe esse tipo de alergia? As manifestações podem ser as mais variadas, mas principalmente de pele, que é coceira na pele, ou então placas vermelhas, que a gente chama de urticária, mas você pode ter o quadro de asma, por exemplo, o quadro de rinite provocado por alimentos também, e digestivos, né? Criança tem muita diarreia, vômitos. Adulto também, né? Adulto também. Ele fala da criança. Você só trata de criança? Não, de adultos também. É porque... Porque os adultos sofrem com isso também. É, mas os adultos, eu falo assim, entre elas é mais fácil, porque eles já chegam e te falam, olha, eu comi um camarão, eu tive. É. A criança tem que descobrir primeiro o que está acontecendo. Não, está certo, desculpa. Mas é isso, mas sabe por que eu chamo a atenção dessa coisa do adulto? Porque às vezes a pessoa tem alergia, mas ela não presta atenção nela. É. No que ela está comendo, no que ela está bebendo. Assim, ah, ontem eu comi, foi, ah, tomei, sei lá, ah, tomei leite, está toda vez, estou toda coçando. Vai prestando atenção, a gente tem que ir conhecendo o nosso corpo para ver, acho que para facilitar, inclusive, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas que nós vamos para o intervalo, gente. Ah, os caldos são legais para essa temperatura e para a crise alérgica, porque eles são quentinhos, concentrados, faz bem, não faz? Isso, e hidratam bastante. Está vendo, gente? Ó, bambada de couve. A gente volta daqui a pouquinho, tem algo a dizer, manda para nós, tá? Até já.